Oi gente, olha isso gente, estou fazendo aqui um vídeo para poder mostrar para vocês que maravilha de Deus, olha isso daqui gente, olha que coisa mais linda isso daqui, isso daqui gente é um pezinho de tomate cereja que nasceu sozinho, quer dizer sozinho não né gente, os passarinhos vivem ciscando aqui nessa pedrinha aqui ó, porque eles estão comendo bichinha né, aqui ó, só pedrinha aqui no chão, daí começou a crescer gente, igual uma brotinho assim ó, mas eu cresci assim do nada, daí meu esposo falou assim, esse daí é um pezinho de tomate, eu falei capaz, ele falou assim, é sim, eu falei será, então vou começar a cuidar dele, aí gente eu peguei um baldinho, peguei um baldinho assim e abri ele e coloquei ele embaixo ali ó, aí peguei assim e revesti assim por cima daquele brotinho e daí fui cuidando dele gente, olha o tamanho que está isso, pena que eu não fiz o passo a passo para vocês né gente, desde quando ele estava pequenininho, é que eu não tinha certeza ainda se era, então gente, mas aí eu não fiz na verdade o passo a passo gente, porque o meu celular também ele anda bugando, ele não ia suportar ficar com o vídeo na memória dele né gente, porque ele está bem ruim, então às vezes eu tenho que fazer um vídeo, já editar e já postar, porque ele está bugando, às vezes ele funciona, às vezes não funciona e está assim por diante, então gente eu vou estar colhendo aqui esses tomatinhos agora, olha que maravilha gente, que bonitinho, ai que fofo, que chuchuquinho, ai que lindo, você vê né gente, tudo coisa de Deus né, o passarinho vem aqui, deixar a sementinha aqui e sair uma maravilha dessa, olha que fofo gente, olha que coisa linda, e olha como ele está carregadinho, olha aí ó, olha isso gente, olha, olha aqui que fofo, olha, que coisa mais linda, olha só gente, o passarinho deixou a sementinha e Deus fez com que né, ficasse carregadinho assim ó, porque isso é benção de Deus né gente, toda plantinha aqui, que se brota e dá fruta né, é Deus né, na vida, olha gente, dá uma saladinha, olha que delícia, e olha o cantinho que está carregadinho, olha isso, olha aqui ó, olha só, eu amarrei ele aqui gente ó, amarrei ele aqui para deixar ele bem alto e para ele ficar, para ele ficar mais erguido né, para ele não ficar no chão, para não apodrecer os tomatinhos, que lindo que ficou ó, olha gente, ignora, está cheio de roupa ali, mas olha que lindo que está isso gente, está muito carregadinho, olha aqui que lindo gente, olha que amor, olha, olha que fofo, olha, está carregado gente, olha, está a coisa mais linda isso, olha aqui ó, meu Deus do céu, olha aqui, olha que fofo, esses aqui já estão grandinhos já, olha aqui, meu Deus do céu, nossa gente, eu estou de cara com isso, você vê, às vezes planta, não dá, e o negócio aqui com o passarinho, toda essa sementinha, está carregadinho, olha, olha que lindo esse, gente, olha só como Deus é maravilhoso né, ó, fazer com que crescesse o pezinho de tomate aqui do nada, no meio das pedrinhas, e ainda carregasse de tomatinho, olha, daí eu peguei a punha ali, gente, o baldinho, joguei umas terrinhas dentro, para ele crescer, né, para ele não ficar triste aqui no meio das pedrinhas só, mas então é isso gente, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, quem não é inscrito aí no canal, se inscreve, e desejar deixar seu like. E aí Obrigado.